Foi um mar de encontros, de abraços, lutas, ansiedades e de esperanças. Foi uma jornada longa em poucas semanas, tão curtas para tudo porque lutamos, tão cheias de tudo o que alcançámos. Entrámos de cabeça erguida e saímos ainda mais fortes, porque fizemos a luta toda, por todo o país, com as propostas que contam para mudar a vida. Não temos tempo para esperar. Na casa, como no planeta, na escola, na saúde, no trabalho, no descanso, na alegria de viver, vamos fazer o que nunca foi feito. Ainda agora começámos. Amanhã é dia de luta, porque para nós, todos os dias o são. Vamos continuar a crescer juntas, juntos, à esquerda, em bloco. E é aí que tu entras, para fazer a luta toda. Não lhes dês descanso. Vem fazer o que nunca foi feito. Há um lugar para ti aqui. Junta-te ao bloco.